É muito bonitinho porque tem uma espécie de regra. O professor põe, se ele quer mais, ele espera. Se não quer, ele já vai embora. Se quiser mais, daqui a pouco... Aí, ó, tá vendo? Quer mais. Aí ela fica com o prato. Eu acho tão bonitinho. Se tiver bom, vai embora. Aí, tá bom. Olha o olho lá pra ver a novidade. Às vezes, espera, coloca três vezes. Os meninos maiores comem mais, é lógico, comem melhor. Olha só que bonitinho. Aí, quer mais, ó. Tá vendo? Bonitinho.